Fragilidade O meu corpo de vidro Minha cabeça as feridas consertou Escultura de um coração com febre Sangue de ferro, veias abertas, escudo eu sou Sangue de ferro, veias abertas, escudo eu sou E o porto saiu fortalecido Um diamante brilhante ou carvão Suporta fogo, terra, água e vinho Mas se esplode com um beijo e o vidro se quebrou Mas se esplode com um beijo e o vidro se quebrou Fragilidade O meu corpo de vidro Minha cabeça as feridas consertou Escultura de um coração com febre Sangue de ferro, veias abertas, escudo eu sou Sangue de ferro, veias abertas, escudo eu sou E o corpo saiu fortalecido Um diamante brilhante ou carvão Suporta fogo, terra, água e vinho Mas se esplode com um beijo e o vidro se quebrou Mas se esplode com um beijo e o vidro se quebrou Sangue de ferro, veias abertas, escudo eu sou Mas se esplode com um beijo e o vidro se quebrou Música 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 Música